Que história é que o Forçais está de volta recebendo Everaldo Marques, Maju Coutinho, Fabíola Nascimento, você e as perguntas do programa. Sim! A primeira, qual é a primeira lembrança que vocês têm da vida? Fabíola até tomou para não responder a primeira. Ela fez a tática do deixa eu tomar enquanto eles falam. Eu acho que as nossas lembranças, quando a gente é muito pequeno, elas também ficam construídas a partir de fotos. A gente vê as fotos e lembra alguma coisa. Mas no dia do Sarriá, quando o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo de 82, eu perdi os dois dentes de leite. Tem uma foto minha segurando um chocolate com a janelinha no dia que o Brasil foi eliminado. Eu tenho fotos daquilo, ou tinha. Então eu lembro da cena, de coisas fora das fotos, mas eu lembro daquele dia do Brasil eliminado, eu tenho alguns flashes, eu me lembro de eu sentado assim no chão da sala com os dentes na mão. Mas perdão que você caiu, bateu ou só porque você puxou? Não, eu escorreguei e bati no braço do sofá. Uau! E aí, como era um de leite, eles vieram fácil na minha mão. E é isso. Boa, não sei, eu ajudo. Eu me lembro da primeira decepção que eu tive na vida. Mas tão pequena? Tão pequena, porque eu lembro minha mãe contando para mim, lembra da série Casal 20? Que o Casal 20 não era brasileiro. Era dublado e eu... Eu quero conhecer eles. Mentiram para mim. Mentiram para mim. Tá bom. E eu... Eu morei no Rio de Janeiro pequena, criança, assim. Lá no Cosme Velho. É, para cá, minha família veio abrir um restaurante aqui para alguém. E a gente morou aqui por uns dois, três anos. Que foi, acho que, de 80, 81, 83. Eu sou de 78. Eu era muito pequenininha. Aí eu morei numa rua chamada Pires de Almeida, no Cosme Velho, que tinha uma rua sem saída. Que, para mim, era aquele olhar de criança que era gigante. Hoje, grande, já fui lá. É uma ruela, assim. Isso aí. E eu me lembro da minha mãe e da vizinha catando piolho na cabeça da gente. Eu e minha amiga Marcela, que eu nunca mais a vi, enfim. Mas em cima do banco e elas catando piolho da nossa cabeça. E também lembro, nesse mesmo lugar, quando a Elis Regina morreu, um vizinho da frente, ele ficou destroçado. Ele colocou a música no alto, assim. Ficava na sacada, chorando. E aí eu não estava entendendo. Eu perguntei, o que aconteceu? Minha mãe, a gente acaba de perder a maior cantora que esse mundo já viu. em que era a Elis Regina. E aquilo ficou na minha memória. São as duas coisas na mesma rua. E depois eu só vou lembrar, sei lá, dois, três anos depois da minha vida. Eu me lembro do enterro da Elis também. Acho que foi televisionagem. Foi? Eu me lembro. Foi marcante isso. Porque a gente é do mesmo ano. É, exato. Boa. Vamos lá. Pergunta. Qual foi o último sonho ou pesadelo que você teve? Ai, ai, ai. Eu te vi essa noite. Essa noite? É. Eu estava num filme muito louco de ação, assim. Acontecendo milhões de coisas. Uma festa. Aquele pesadelo, meio sonho, que fica tudo bem misturado. Mas daí veio um final de filme, assim, pra encerrar, que esse casal protagonista do meu sonho estava dirigindo um carro e eles estavam muito pilhados brigando. E eu estava atrás com mais uma pessoa voltando dessa festa. E eles discutiam muito, muito, muito. Até que ela acelerou o carro no máximo e beijou o companheiro dela. E eu atrás dizia, mas eu não quero morrer. Vocês querem se matar, mas eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Acabou assim. Não, é. Nem acordei. Continuei morta no sonho. Juro. Olhando assim, eu morri. E aí eu falei, não quero morrer, não quero mais morrer. Morri. Morri. E apareci no sonho contra as pessoas mortas, olhando aqui, falei, não acredito que vocês me mataram. E eles estavam... Mas sabe que, pra mim, foi um final de filme, sabe? Aquele roteiro, aquele casal apaixonado que se mata e leva gente que não tem nada a ver. E foi muito louco, assim, foi muito realzão, assim, nessa noite. Você não lembra? Eu tenho sonhado recorrentemente com uma cachorrinha, nossa, que a gente perdeu. Ela ficou 14 anos com a gente, ela morreu recentemente, aí a gente ainda tá assimilando. Então sonhei com ela umas duas, três vezes. Vênus. Era uma shih tzu, e eu sou muito grato a ela, porque eu sempre tive trauma de cachorro. É? Medo de cachorro. Uau. E aí quando eu fui morar com a minha esposa, ela conseguiu me convencer. Ela falou, vamos ter um cachorro. Eu falei, não, eu tenho medo, não sei o que. Ela falou, a gente pega uma raça bem mansinha. E aí hoje eu sou cachorreiro pra caramba. Temos mais uma, uma pug de três anos e dez quilos. É um pequeno cão de forma. Certo, né? Não pão de forma, cão de forma. Mas assim, aí a Vênus transformou o meu sentimento em relação aos cachorros, então eu sou muito grato a ela por isso, mas como ela nos deixou faz pouco tempo, eu já sonhei duas vezes com ela. Um brinde pra Vênus. Ó, Vênus. É uma moça tão profunda, bicho. Quem tem bicho, cara. Maju. Eu tive um sonho bucólico, assim, não é nada demais, mas eu sonhei que eu levava na garupa duas menininhas assim, negras, bonitinhas, e era tão romântico e tão gostoso. Na garupa do quê? De uma moto? De uma bicicleta. De uma bicicleta. Ah, que legal. Eu te empresto os meus dois. Pra você levar na bicicleta agora. A mulher tem que ficar uns seis meses com ele, pra dar um tempo de... Vamos lá. Qual foi a maior loucura que você já fez na adolescência? Cara... Na adolescência? Ai, eu era uma adolescência tão careta, tão... Tão caretinha, é? Eu era muito caseira, eu trabalhava já, eu tinha toda uma história, não fiz muita loucura, não. Eu tenho até uma, mas assim, era uma adolescência careta e sem grana, então é mais complicado. Uma vez eu fui ver um jogo de futebol no estádio à noite, primeira vez que meus pais me liberaram pra ir num jogo à noite, com os meus amigos, porque tinha promessa de que o pai de um deles ia trazer todo mundo de volta pra casa, porque o jogo era aqueles jogos nove e meia da noite que acabavam perto de meia-noite e tal, o pai desapareceu, na verdade o pai e o amigo voltaram sem a gente, e eu e dois amigos, sem grana, pra táxi, ônibus já não tinha mais, porque já era muito tarde, eu voltei a pé do estádio pra minha casa, 14 quilômetros. Uau! Eu cheguei na minha casa quase cinco da manhã, e a minha casa não tinha telefone, eu não tinha como ligar, não tinha como parar num orelhão e ligar pra minha casa pra falar mãe, tá tudo bem. Assim, minha mãe já tava quase saindo pra chamar a polícia, entendeu? Que louco. Mas deu tudo certo, mas foram 14 quilômetros, e assim, aí eu tirei o tênis, quando eu separei os dedos tinha sangue entre os dedos. Uau! Que horror! Porque 14 quilômetros com 13 anos de idade, foram quatro horas andando, entendeu? É. Então foi puxado. Boideira. Tênis sem amortecimento, aquela coisa. Eu não tinha adolescente, adolescente não, mas eu tenho tipo de nove anos, assim. Deixa eu ver, vai. Que eu era, eu era, eu não tinha dinheiro, coitada de mim, e eu era louca pelo Pogobol. Pogobol. Pode falar a marca? Pode. Bom, Pogobol faliu já, então... Não faliu nada, eu tenho dois em casa. Essa aqui pode mesmo? Quer cortar aqui? Melhor deixa, né? Não, fala. E aí, menina, tinha uma menina na minha escola que tinha um pouco de dinheiro, e ela tinha. E aí eu fiz amizade com ela, pra brincar de Pogobol. E eu falei, eu tenho o meu, tá em casa, no caso, mas tá furado dela. Ah, tá furado, qual que é o teu meu roxo? Ai, que legal. E ficamos amigas. O dela era o laranja? O dela era o laranja. Ela foi na minha casa, aí ela falou assim, cadê tem Pogobol? Pra você estar ali em cima do guarda-roupa dela. Onde? Lá no fundo do guarda-roupa. Onde? Foi subindo na minha cama e viu que não tinha Pogobol nenhum. E eu, pelo amor de Deus, você me perdoa. Eu nunca brinquei de Pogobol, eu menti, eu queria ser essa amiga, por favor, me perdoa. E ela falou assim, não, você é mentirosa, eu nunca mais quero ver essa cara. Isso aqui foi embora, acabou comigo. Aí contou pra mãe dela, a mãe dela voltou com ela, pede desculpa pra criança. Pede desculpa pra ela, pediu desculpa, a gente ficou amiga e ela deixou brincar com Pogobol dela. Mas ela ficou tudo comigo. E você não sabe que Ricardo Hatzan e Marcelo Médici mandaram pra minha casa de presente o Pogobol, porque eles amam essa história, muito fofinha. E eu chorei quando chegou o Pogobol. Bonitinho, gostei, gostei dessa história, valeu. Maju. O meu foi uma vingança com o meu irmão mais velho, meu irmão tem seis anos de diferença. Mas a Maju é muito vingadinha. É, você vê? Que isso, o pior hermano del mundo. O pior hermano. Eu sou leão com ascendente escorpião. Eu sou leão. Eu também sou leão. Meu Deus, só leões aqui. Você é leão também? Três leões. 29 de julho. 29 de julho? Eu sou 10 de agosto. 18 de agosto. Primeiro decanato, sou mais calmo. Mas o meu é com ascendente escorpião. Mas olha só, gente, eu amo o meu irmão, o João Carlos. João Carlos, eu te amo. Só que o meu irmão, na minha infância, ele sequestrava minhas bonecas. Sequestrava, pedia resgate. Rui. Ele comprava uma caixa de chocolate que eu amava, escondia, ainda fazia assim, comia um pedaço na minha frente, assim, tipo, sabe? Quando você pega o cachorro e fica... A tua maldade vem dele, então, legal. Você vem... Aí, quando eu fiquei adolescente, meu irmão tinha uma mania que ele adorava o quarto, assim, lustradinho. Ele inserava o quarto dele. Olha! Sabe? Deixava uma... Ele não deixava... Isso adorou? Então, ele não achava a gente entrar com o sapato no quarto dele. Tinha que entrar de meia. Olha... Aí, eu não sei. Um dia ele me irritou com alguma coisa e eu recuperei todas essas memórias do sequestro da boneca e do chocolate e eu joguei farinha com água no chão dele. No chão dele. E ele não se revoltou com alguma coisa? Eu acho que ele ficou muito pé. Eu nem me lembro, gente. Eu acho que eu apaguei isso, mas eu fiz. João, fui eu. Foi eu. Foi eu. Muito bem. Vamos lá. Mas eu te amo. Qual foi a maior loucura que você já viveu pela sua profissão? Mais uma, senhora? Mais uma, senhora. Pela minha profissão? Acho que ficar 20 dias num navio filmando, que ele é uma louca. Ah, é verdade. Você filmou, né? É loucura, né? 20 dias seguidos no alto mar, assim... Porque o pessoal acha que é divertido, mas é um pouco aflitivo. Mas eu acho que ser atriz é a maior loucura que eu acho que pode acontecer, porque é uma profissão super instável e louquíssima e que você tem que estar preparado pra tudo. E é o teu corpo... Viver em alto mar. É viver em alto mar. 20 dias. É, e é você, né? Tá bom. Eu acho louco. Eu fiz um curso de teatro, mas assim, pra me soltar na profissão. E aí, a maior loucura, eu acho, foi encenar com o meu marido um trecho de Boca de Ouro, aquele bicheiro do Rio... A peça do Nelson Rodrigues. A peça do Nelson Rodrigues, o cara super temido. E a gente fez esse ensaio dessa peça num antigo apartamento onde a gente morava. No nono andar tinha uma senhorinha e tinha um trecho que era de muita violência, em que eu fazia a mocinha e o Boca de Ouro falava, eu quero que você chama teu marido pra me dar um tiro. Gritando assim, alto em bom som, e aí chamaram a polícia. Acharam que era verdade. Acharam que era verdade. E a polícia foi lá? A polícia foi lá, a gente explicou que não era verdade, que era um ensaio, mas a senhorinha que chamou a polícia não acreditou. Até hoje, essa major, eu já vi muito se metida com gente, com o marido do outro que chamava a polícia. Que salvá-lo uma vez, ela não quis me ajudar. Boa. Cara, na Copa de 98, a Copa que o Ronaldo teve a convulsão lá no dia da final e tal, eu tinha 20 anos. E eu comecei a narrar jogos, assim, numa rádio comunitária do ABC Paulista. Os caras tiveram a ideia de fazer a final da Copa nessa rádio. Só que a gente não foi pro estúdio da rádio. A gente foi pra um forró que botou um telão com imagens do jogo. Duas mil pessoas lá dentro. É, não vai rolar. E eu narrando pra esse povo, com 20 anos de idade. Tremendo na base. Claro, final da Copa do mundo. Final da Copa, do jeito que foi o Brasil, sendo derrotado, atropelado e tal. 3 a 0. E eu fazia, nossa, mas assim, foi divertido no final das contas. É, mas... E o pagamento pelo serviço, um caldinho de mocotó. Um caldinho de mocotó. Tem caldinho que vale, hein? Tem caldinho que vale. Tem caldinho que vale. Tá rindo o quê? E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Eu vou, mas volto. Eu vou, mas volto. Tá bom, tá bom, Major. Deixei a vida me levar. E a vida levou mesmo. Espero que tenha sido tão divertido pra vocês quanto foi pra mim. E é o que eu digo pra vocês, porque acabou, minha gente. Espero que tenha sido divertido pra vocês. Foi uma maravilha.